Música Começamos a nossa edição de hoje falando do Outubro Rosa, por isso a logomarca da TV Cametá que fica aqui no canto da sua tela, ao lado tem o laço rosa e vai ficar durante todo o mês da campanha e prevenção contra o câncer de mama e de colo de útero. E a nossa primeira matéria é sobre câncer de mama, alertando a importância dos cuidados e diagnósticos. Outubro é marcado como mês de conscientização, combate e prevenção ao câncer de mama. É nesse período que o chamado Outubro Rosa visa conscientizar a todas as mulheres o risco sobre a doença além da importância em fazer o exame e descobrir o diagnóstico preciso. Afinal, o câncer de mama é o segundo mais frequente no mundo. Bom, e para explicar melhor sobre o Outubro Rosa, esse mês da campanha de prevenção e combate do câncer de mama e também do colo de útero, a gente vai conversar com o doutor Gabriel Aquime, que é obstetra e também ginecologista, né doutor? Porque esse mês é muito importante e chama atenção para o tratamento e diagnóstico, né? Com certeza, é um mês importante para a gente fazer a prevenção das nossas mulheres, das nossas pacientes. Fazer com que elas procurem um serviço de saúde, procurem obstetra, ginecologista e o mastologista, que são especialistas da área para fazer a mamografia, para fazer um exame manual das mamas e fazer ultrassonografia de mama também nas mulheres que ainda não têm indicação de mamografia para a gente tentar fazer o quanto antes o diagnóstico que quanto antes seja feito esse diagnóstico, o tratamento será com certeza mais eficaz, maiores são as chances de cura. Nesse Outubro Rosa nós estamos dando total atenção ao diagnóstico precoce do câncer de mama que é bastante incidente nas nossas mulheres. Os principais sintomas do câncer de mama são aparecimento de caroços, inchaço, irritação na pele, aparecimentos de irregularidades que podem fazer a pele parecer uma casca de laranja. Além disso, as mulheres também podem sentir dor e secreção pelo mamilo, vermelhidão ou descamação, além de caroços nas axilas. Aqui na Master, onde a gente está fazendo a nossa reportagem, há também as máquinas, procedimentos e profissionais para cuidar da paciente. Com certeza, nós temos o mamógrafo, nós fazemos a mamografia, a mamografia geralmente a partir dos 40 anos de idade e antes disso nós temos o aparelho de ultrassonografia, que a gente faz a ultrassom de mama também nas pacientes que ainda não têm indicação de mamografia. Importante ressaltar, os equipamentos da Master são de alta qualidade, de última geração. Isso mesmo, nós temos os aparelhos mais modernos da cidade, temos profissionais qualificados para fazer esses exames, tá bom? E lembrando sempre que, apesar da campanha Outubro Rosa, nós também, a gente pede para os pacientes virem para fazer o coleta de preventivo contra o câncer de colo de útero e as demais avaliações contra outras doenças também. Há também uma informação bastante importante repassar para o nosso público, você pai, você filho também, esteja atento às mulheres da sua casa, né? Chame a atenção delas também para fazer o autoexame também, que é muito importante, né? Ali já pode detectar algo. Exato. Sempre quando for tomar um banho ou estiver em frente ao espelho, fazer a palpação das mamas, se conhecer, né? Conhecer seu próprio corpo e se você sentir alguma nodulação, alguma alteração na característica da pele e da mama, procure um profissional que a gente faz o exame manual e os demais exames complementares. A gente recebe muitas informações falsas, muitas vezes, devido à internet, mas o senhor, como profissional, qual a dica importante que o senhor deixa a todas as mulheres? Qualquer alteração que você perceber na mama, alteração de pele, tipo casca de laranja, nodulação, sair alguma secreção pelo seio, você tem que procurar um profissional, ele vai fazer o exame adequado e os exames complementares para a gente poder fazer um diagnóstico precoce e o tratamento o quanto antes. E olha, atenção mulheres, é importante a prevenção, então fica o alerta às irregularidades, às alterações da sua mama. Quero agradecer aí, muito obrigada, doutor Gabriel Aquime, pelos esclarecimentos sobre a doença. E a campanha Outubro Rosa vai continuar na Master com descontos especiais de consultas e exames voltados para a prevenção do câncer de mama. Lembrando que a Master Diagnóstico fica localizada na rua Coronel Raimundo Leão, bairro de Brasília, próximo à torre. Mudando de assunto, quero falar para você do poderoso Chá Acabe. Música 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 Música